olhem só gente descobri a américa hoje essas pazinhas de plástico tem um encaixe para pôr na vassoura e aí a pessoa que está usando vai levando ela junto né mãe exatamente assim ó e aí quando for pra coletar o lixo já tá ali então legal né então dá um chávez